Tomou um cafezinho de manhã bem cedo. Qual? Café é um estimulante natural, antigo, né? São mais ou menos 5 e meia da manhã. A gente tá indo aqui em direção ao Shopping Vesta. É sempre um desafio montar um Highline novo, porém em estruturas de prédios não é fácil de achar pontos de ancoragem pra colocar o Highline. Acredito que dava pra ver de toda a cidade o Highline. O Vesta é um prédio bem no centro de torres. Ele tem duas torres residenciais, uma comercial e um Shopping. São duas torres muito próximas, né? Que tem o prédio, então possibilitou a gente montar as fitas de uma forma bem segura. É importante agradecer aos apoiadores do evento, que acreditam antes de ver e conhecer o Highline, que a gente estuda, que a gente se dedica, que a gente tem uma longa caminhada pra poder efetuar projetos como esse. E sempre com foco em segurança e diversão. Legenda Adriana Zanotto O coração de torres, a 70 metros de altura, com tudo aquilo à volta, assim, é uma sensação bem incrível, assim. Agradecer muito a BCAA Marge por abrir as portas e patrocinar o esporte que a gente tanto ama, que é o Highline, que equilibra as pessoas. Então, essa é a nossa ideia, né? É dormir, é o nosso esporte, mas também como a divulgação do novo Shopping. Foi uma experiência ou outra, como a divulgação do rastro. Foi uma experiência ou outra, como a divulgação do rastro. É... Isso é tão legal. Isso é tão legal. Obrigado.